A CIDADE NO BRASIL Estou cansado de fazer o papel de bobo. Eu queria ser o herói uma vez. Dom? O herói? Eu faço o herói porque eu sou o herói. Pra mim, já chega. Você faz o bobo porque... Bom, você é o bobo. Já chega. Vou deixar o teatro. É perigoso demais lá fora. Eu dou 45 minutos. No máximo. DOS MESMOS CRIADORES DE TOY STORY Mas o quê? Você é aquele cara da peça que cai da escada? Eu sou DJ do GuiDog e meus amigos me chamam de... Bem, eu não tenho nenhum amigo. Você podia me acompanhar na minha missão de provar para o mundo que eu sou um herói. Você tá bem aí? Mano, esse cara tem um probleminha real. A AMIZADE VERDADEIRA Você tem algum plano? O plano é improvisar. Isso não é um plano. Adiante! Não esquece da gente! Ei, Dom. O que você pensa que está fazendo? Eu vou salvar o bebê Guaxinim. Seria maneiro fazer daqui de baixo, né? E uma aventura. Estou vendo uma baleia enorme. Isso foi uma péssima ideia. A gente vai morrer. Lendas nunca morrem. A LENDA IMAGINAÇÃO A sua imaginação te faz mover montanhas. É sério. Eu sou seu amigo. Confia em mim. A EMAGINAÇÃO Os INSEPARÁVEIS DJ DOG D, MANDO RIMAS, A BALÁ. A BATALHA DE RIMAS EU VOU GANHAR. EmBREVE NOS CINEMAS EMBREVE